Música É só assim, você quer ler o Lufale? Lufale, Lona, Lotoa, Manevi, Ina Lona, Fai, Totoa, Mane, Pese, Iale, Otele Lona, Fai, Totoa, Manevi, Ina Lona, Fai, Totoa, Manevi, Ina Lala, Lala, Aleluya, Osana Lada, Fai, Totoa, Manevi, Ina Laba, Fai, Totoa, Manevi, Ina Laba, Fai, Totoa, Manevi, Ina Amém. 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 Amém.